Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, com muito apreço Vivenciando hoje, domingo, o dia do Senhor Suplicando a Deus a graça de voltarmos o nosso coração Como é a razão bonita e fundamental do domingo Para Ele, o centro de nossa vida Eu compartilho na alegria de estarmos juntos aqui ao redor da amada Mãe Maria Para proclamar a palavra e escutá-la de coração O que São Gregório Magno, Papa do século VI Essa figura admirável diz Há quem seja simples demais A ponto de não saber o que é reto Afasta-se, porém, da pura simplicidade Quem não se eleva à virtude da retidão Pois enquanto não aprende a ser precavido pela retidão Não consegue permanecer na inocência pela simplicidade Daí a exortação do apóstolo Paulo Quero que sejais sábios no bem Estão marcados pela simplicidade E distanciados de toda malícia Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Ninguém pode servir a dois senhores Pois ou odiará um e amará o outro Ou será fiel a um e desprezará o outro Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro Por isso eu vos digo Não vos preocupeis com a vossa vida Com o que havereis de comer ou beber Nem com o vosso corpo Com o que havereis de vestir Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo Mais do que a roupa Olhai os pássaros dos céus Eles não semeiam, não colhem Nem a juntam em armazéns No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta Vós não valeis mais do que os pássaros Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida Só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem fiam Porém, eu vos digo Nem o rei Salomão em toda sua glória Jamais se vestiu como um deles Ora, se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe, amanhã é queimada no forno Não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé Portanto, não vos preocupeis dizendo O que vamos comer, o que vamos beber Como vamos nos vestir Os pagãos é que procuram essas coisas Vosso Pai que está nos céus Sabe que precisais de tudo isso Pelo contrário Buscai em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã Pois o dia de amanhã terá suas preocupações Para cada dia bastam seus próprios problemas Amado irmão, amada irmã Precioso é esse trecho do Sermão da Montanha No capítulo 6 do Evangelho de Mateus Versículos 24 a 34 Nós nos preocupamos com muitas coisas Somos chamados a nos preocupar com as tarefas Que temos que cumprir E com as responsabilidades com as quais temos que prestar contas Mas muitas vezes as nossas preocupações estão Em torno de questões materiais A preocupação pelas coisas materiais Tem também o seu sentido Mas é preciso ter essa preocupação no seu lugar adequado Para não corrermos este risco De querer servir a dois senhores O Senhor ensina Ou odiar a um e amar ao outro Ou será fiel a um e desprezar ao outro Não podemos servir a Deus e ao dinheiro Aqui está portanto o nosso maior desafio Quando nós olhamos a nossa vida Olhamos o relacionamento entre pessoas Os interesses O modo como as pessoas desenvolvem o seu trabalho Como colaboram na construção da sociedade Lamentavelmente constatamos A submissão ao dinheiro E pouca obediência ao amor de Deus Para isso é preciso aprender A lógica bonita que o Senhor nos ensina E confiar nele Não vos preocupeis com a vossa vida Com o que há vez de comer ou beber Nem com o vosso corpo Com o que há vez de vestir A vida vale mais do que o alimento O corpo mais do que a roupa Por isso nos diz Olhai os pássaros dos céus Não semeiam, não colhem, nem ajuntam No entanto, o vosso Pai que está nos céus Nos alimenta Não somos chamados a ser desplicentes Não somos chamados a cumprir De qualquer maneira Nossa responsabilidade profissional Temos um mundo que precisa ser organizado Uma sociedade que precisa ser mais justa e fraterna O que não podemos é presidir o nosso coração Com as marcas da mesquinhez Da ganância Do apego Que nos fecham A esta exigência bonita Da fraternidade entre nós E da centralidade de Deus na vida De cada um de nós Esse é um longo caminho Espiritual A ser percorrido por todos nós E ninguém de nós está livre Neste desafio Supliquemos a Deus A graça de um coração Simples, aberto Capazes de escolher Sempre o serviço a Deus Porque estaremos No caminho do amor Supliquemos Esta graça Para todos nós Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado com igual confiança Vós recorro Ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso Dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão Amada irmã Saúde e paz Com alegria Da Irmida Da Padroeira Do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa De clemência e bondade Nos acompanha E nos abençoa Do alto da Serra A magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Tu és esplendor O que é um povo a lutar O que é um povo a lutar